Se tudo que existe é teu Eu, dono do céu, da terra, do mar Se a fé é crer no que é incrível Te pergunto, onde estás? Onde está Deus? Está nos olhos de quem sofre Está nos olhos de quem chora Está nos olhos de quem espera Onde está Deus? Está nos olhos de quem nasce De quem ri, de quem ora Onde está Deus? Se estamos condenados a ser livres Que preço pagamos por viver? Injustiça, solidão, guerras e fome Te pergunto, onde estás? Porque Deus, se és a luz Se és o sol Porque Deus, se és a noite Te és a dor Porque Deus, se és a calma no conflito És a lágrima que rola Eu pergunto Eu pergunto Onde está Deus? Pra uns é sim Pra outros não Pra uns é sim Pra uns é sim Pra outros não